Lisca, essa semana o volante Juninho disse em uma entrevista que o América nunca chegou tão preparado para disputar o Clássico como chegou agora. Como que a comissão técnica tem trabalhado com jogadores para transformar essa boa preparação em um resultado positivo dentro de campo? Primeiramente, um grande abraço a todos os torcedores do América. É um prazer estar aqui falando com vocês, em especial com todo o público, mas em especial com o torcedor do América. O Juninho é um cara muito experiente, um cara que tem uma vivência muito grande no futebol aqui dentro do América, muito também, é o nosso capitão. E a gente conseguiu se preparar bem, obviamente que houve uma mudança total de paradigma, com férias no meio da temporada. E a gente teve agora um bom tempo para treinar, para se condicionar. Então acho que foi dentro desse sentido que ele falou, de a gente ter tido a liberação também do pessoal aqui de BH para poder fazer os treinos com contato já há quase seis semanas, já fechando sete semanas. Então a gente pôde acelerar a nossa preparação. Obviamente que o ritmo de jogo com essa parada é um problema para todas as equipes, para a nossa também não vai ser diferente. Mas a nível de preparação técnico, tática, mental, eu acho que a gente teve um bom tempo e nós estamos no sentido bem preparado, como ele falou. No jogo treino contra o Atlético, o América começou melhor, chegou a estar duas vezes à frente do placar. Do desempenho da equipe naquele jogo, o que você identificou como pontos a serem ainda trabalhados nesses últimos treinos? Bastante coisa, foi um jogo treino bem proveitoso para a gente, até para a gente buscar esse ritmo de jogo. Aceitamos um convite também, jogar contra um clube que tem hoje um investimento grande, é um dos candidatos na Série A. A gente conseguiu jogar no mesmo nível, a gente fez uma boa apresentação. Nosso objetivo nesse jogo treino não era assim o resultado. Claro que o futebol, quando você vai jogar um jogo, sempre você quer ganhar. Mas era uma partida totalmente atípica, quatro tempos de 30, que serviu muito para as nossas observações. Mas infelizmente eu não vou poder falar muito aqui, porque a gente está trabalhando muito depois desse jogo, e essa semana agora, em cima de detalhes, em pontos positivos, negativos. E seria dar arma para o adversário agora. O Sampaoli, toda a comissão dele é muito ativa e acompanha muito tudo que o América faz. Inclusive eles fizeram questão de fazer esse jogo com a gente, óbvio que eles nos conheciam já. Eles também passaram a nos conhecer mais, mas foi mais importante para a gente, porque a gente conhecia pouco que o Sampaoli vinha fazendo. Ele tinha só um jogo e muitos jogadores daquele jogo contra o Vila saíram. Então a gente também pôde colher bastante informações, eles também. Então acho que vai ser um grande jogo. Vai dar para todas as duas comissões trabalharem bastante também, na parte estratégica, na parte tática. Um tentando se sobressair ao outro. Um jogo de xadrez, na verdade, futebol também. Essa parte tática aí é uma briga eterna para quem vai se sobressair. Então acho que os dois vão usar bastante também algumas coisas do jogo treino. Obviamente que nem tudo foi feito ali. Algumas coisas ficaram. Por exemplo, as bolas paradas, ofensivas, defensivas. Tanto o Atlético como o América não exploraram tanto. Então tem bastante coisa ainda para a gente apresentar no domingo. Mesmo com o Atlético tendo mudado muito com a chegada de vários jogadores, é possível prever como o adversário pode suportar depois das análises que foram feitas, até as observações feitas no jogo treino também? Melhorou esse campo de observação com o jogo treino. Melhorou. No jogo contra o Vila, como eu falei anteriormente, os atacantes, por exemplo, não estão mais, que é o Di Santo, que é o Ricardo Oliveira. Então já chegou outros jogadores, como o Marrone, como os zagueiros também. O Arana já com um pouquinho mais de ritmo, apesar que nesse jogo ele está fora. O Fábio Santos deve jogar porque o Arana está suspenso. Mas deu para a gente pegar algumas observações bem legais. Fazer leitura. Agora, prever é difícil, cara. É um jogo de qualidade, um jogo posicional muito forte que o Atlético propõe. Nós temos uma ideia parecida de jogo. Isso aí já apareceu no jogo treino, com compactação alta, com marcação zona, com pressão no adversário. Eles com algumas características, nós com outras. Então acho que deu para os dois observar bem. E é um jogo que vai ser bem interessante nessa questão. Pessoalmente, como que vai ser enfrentar o São Paulo? É um prazer enorme, né, cara? Muito grande. Já foi assim de ter aceitado esse convite ao América, ter aceitado o convite de ter ido lá. Ele nos tratou muito bem depois do jogo. Nos procurou. Fala que acompanhou o trabalho do América há um bom tempo. A visão que o América tem, a leitura de jogo. Ele se identificou muito, falou isso. Brincamos um pouco também sobre alguns jogadores que trabalharam comigo e já trabalharam com ele também. É uma oportunidade muito grande, né, cara? Acho que hoje é um dos treinadores top no Brasil, para não dizer no mundo. Com a saída do Jesus hoje, né, que foi embora para Portugal. Hoje ele é o treinador que foi vice-campeão. Então passa a ser o primeiro treinador, né? Foi vice-campeão com o Santos. Na hierarquia aí do campeonato do ano passado. Hoje é o treinador que está na frente, né? E é um cara que acrescentou muito por onde passou. Vai ser bem importante aqui para o futebol brasileiro, para o futebol mineiro. Então vão ser jogos bem interessantes, um intercâmbio bem legal. E a gente quer mostrar que a gente também tem boas coisas para apresentar. Alguns estaduais já recomeçaram e as equipes até sofrendo um pouco com o ritmo de jogo. Isso é algo que te preocupa? Ah, eu acho que sim, né? A todos, né? A gente tem acompanhado também, não só aqui, mas também na Europa. Quando voltou, você pode lembrar, né, todos os torcedores. Algumas dificuldades, algumas lesões. Nós estamos cuidando muito isso, né? Na distribuição de carga. Eu acho que como o Juninho falou, esse tempo aí foi importante para a gente também preparar nessa questão. Agora, o ritmo do jogo é jogando, né, cara? Por isso a gente fez questão de fazer esse jogo treino para adiantar um pouco esse processo. Mas vai ser uma coisa normal. Por isso também temos cinco trocas, né? Isso aí muda também um pouco o jogo. A característica dos jogadores muda muitas vezes até a própria ideia de jogo. Então, é uma nova realidade que a gente, nesse início, vai ter que se adaptar. E com competência, o América conseguiu chegar aí nessas últimas duas rodadas no Mineiro classificado. E pode também aproveitar para buscar esse ritmo nesses dois jogos, buscando os resultados. Para na semifinal e início da Série B, que aí já está próximo, aí no dia 7, a gente não sinta esse ritmo de jogo. E até falando dessa nova possibilidade de cinco substituições por jogo, você acredita que isso vai mudar a sua tomada de decisão antes e durante esse partido? Vamos agora ver na experiência prática, né? Isso aí na base já era mais corriqueiro. Na minha época, na base, já faz um tempo, ainda não tinha. Eram três substituições. Mas agora, recentemente, já no sub-20, tem cinco substituições. Então, alguns jogadores já estão acostumados. Agora, é uma diferença mesmo na observação técnico-tática, na mudança de estratégia, na atuação da comissão técnica, minha, dos meus auxiliares, que ficam lá em cima e que interagem com a gente também. Então, é um campo maior para a gente trabalhar, né? Experiência maior também para você poder utilizar alguns jogadores pontualmente. Muitas vezes você pode ter uma ideia e até corrigir ela durante a partida, né? Então, muda um pouco, sim, essa situação de atuação da comissão técnica. E nós vamos nos adaptar também e procurar tirar proveito dessa nova regra. Você promoveu alguns garotos do sub-20, né? Estariam nos planos, alguns deles já serem relacionados com o clássico? Já. Vários já estão, já vêm jogando com a gente, né? Como o Luan, o Flávio, o Vitor, né? O Carlos entrou um pouquinho contra o Coimbra. Mas os meninos vêm treinando bem, né? E há uma possibilidade muito grande de eles não só estarem relacionados, mas participarem do jogo. Porque é uma situação que ajudou muito o América também, que é um clube que fomenta muito a formação. Tem o DNA formador e muitos jogadores da base. É uma oportunidade de você lançar mais jogadores jovens também, né? Com mais tranquilidade e, de repente, sem tanta responsabilidade nas duas, três substituições. Mas você poder gradativamente ir colocando os meninos nos momentos pontuais. Então, acho que essa regra também vem ajudar muito, né? Quem fomenta esse trabalho de jogadores jovens, que é o nosso caso aqui no América. Você é um treinador que gosta da participação do torcedor nos jogos, né? Dessa vez, as arquibancadas vão estar vazias. Mas o América até vai fazer uma ação com os torcedores que estarão presentes ao vivo, né? Uma transmissão no telão da independência. Como que será a experiência de ter a nossa torcida, mesmo que virtualmente? É uma experiência diferente, né? Pra todos nós, né? Nós já tivemos essa... No jogo contra a patrocinência, mas bem diferente. Porque não tinha protocolo, não tinha ainda... Não se sabia direito, né? Tava começando o vírus, né? Então, uma experiência nova pra todos nós. Mas a gente conta muito com o torcedor do América, né? O departamento de marca e assessoria aqui do clube, da imprensa, tá propiciando toda essa situação de interação no telão dos torcedores. Então, pra gente, vai ser uma maneira nova de interagir com vocês e de sentir essa energia positiva que a gente sabe que vai ter, que vai vir das casas, dos lares dos torcedores do América. Mas, assim, essa participação ali no telão vai ser interessante também e a gente vai contar com essa vibração, com esse pensamento positivo, né? E é uma nova realidade pra todos, né? Eu acho que essa área aí vai crescer muito também, né? Essa área da comunicação. E o clube tá fomentando muito isso. Já fez transmissões de jogos, né? Pretende aí aprimorar também esse trabalho nas categorias de base, e poder trazer o trabalho do América pra dentro da sua casa, do torcedor. Então, a gente conta muito com a sua torcida, né? Com a sua força positiva. E vamos prestigiar essa ação aí do nosso departamento de marketing e comunicação e interagir com nossos jogadores, que nós vamos valorizar bastante isso.